Hoje, 15 de março de 2021, iniciamos a 19ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrace 2021. Temos diversas atividades no período de 15 a 27 de março. Palestras, visitação pública, bancas de avaliação e premiações. Todas elas no formato à distância, via internet. Esse ambiente onde todos podem trocar ideias, trocar experiências, conhecer ideias, é um ambiente importantíssimo para a disseminação do conhecimento. Apoiamos essa iniciativa porque acreditamos em jovens e educadores como vocês, engajados e dedicados. Temos muito orgulho em contribuir para um espaço onde a ciência se destaca pela qualidade e inovação de projetos que buscam cada vez mais encontrar respostas para questões tão importantes da nossa sociedade. Resolvi trabalhar com os alunos a partir de projetos, onde, de certa forma, engajar esses alunos e mostrar como a ciência era aplicada em problemas do seu cotidiano. O ensino por projetos e baseado na investigação científica e já na educação básica vai despertar um interesse a mais desse estudante para seguir na área científica. A Escola Politécnica é uma escola que tem 127 anos e foi fundada justamente para apoiar o desenvolvimento industrial e da sociedade. E a Fedras é, sim, uma missão da escola. Através da feira, nós estamos conseguindo motivar jovens talentosos que, no futuro, serão ótimos engenheiros, cientistas e poderão abraçar essa carreira de uma maneira consistente. Nós precisamos de mentes criativas, nós precisamos de pessoas que pensem com otimismo, que, através do seu trabalho, da sua criatividade, encontrem soluções, desenvolvam novos produtos, novos serviços. Que alegria! Mais um ano aqui com vocês! E aí, pessoal, tudo bom? A gente está muito feliz de estar aqui e conseguimos fazer uma Febrássia bacana esse ano, hein? Sim, incrível! Uma Febrássia toda virtual. Eu achei que ficou maravilhosa. E aquela recepção? Você viu a recepção? Está sensacional! Incrível! Então, a educação é básica. A gente, antes de qualquer coisa nesse país, deveríamos investir na educação básica. Eu acho que a Febrássia é um exemplo disso. Vocês fazem um trabalho muito importante de estimular a investigação, a criatividade. A criança tem a qualidade básica do cientista, que é a curiosidade.